Alô? Pai? Oi filha Tudo bem? Tudo bom, o que foi? É que tem uma pessoa que quer falar com você e... Quem quer falar comigo filha? O Cleiton quer falar com você Quem que é Cleiton? Que eu não conheço É um amigo meu Não filha, você está me preocupando, o que vai acontecer? Pode falar com o pai Eu fiz uns testes de farmácia e fui na ginecologista da Carla e eu estou grávida dele Você está brincando comigo, é brincadeira Não é É Não é pai Sua mãe sabe disso? Não, ninguém sabe Porra, você está falando que está grávida filha Eu não tenho culpa Como você não tem culpa, você é dona do... Não conheço Ele é o office boy aqui, ele trabalha com a gente O... da merda, office boy filha Pai, quer conversar com ele? Não, não é conversar minha filha Você vai ter a responsabilidade de cuidar dessa criança aí, você vai ser... Olha minha filha, e com esse safajeste aqui, o que você vai fazer com isso aí, com esse camarada aí que você falou o nome dele pra mim aí? Vocês vão casar? Não Alô? Alô? É, prazer, aqui é o Clayton Pode falar companheiro, você quer falar o que comigo? Então eu tenho até, tipo, a moral de assumir o bagulho, né? Que aconteceu... Eu tenho um bagulho o teu rapaz, rapaz, você é um cafajeste, rapaz, você vai chamar um negócio... um filho de bagulho? Não, 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 senhor... Não, não, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu não quero você pro lado da minha filha não, rapaz Calma, mãe, não... Eu não quero... Mano, mano, eu tenho um rapaz, você chama o teu filho de bagulho e chama de mano? Oh, mano, desculpa senhor, deixa eu trocar uma ideia assim com você, na moral e na humildade, tá ligado? Na moral e na humildade? Você, pô, você com minha filha, rapaz, engravida a minha filha e você vem falar comigo na humildade? Olha, rapaz, você vai casar com a minha filha? Eu não sei porque eu não tenho condição, por isso que eu quero trocar ideia com você... Você tem condição, você tem condições de pôr buraco, rapaz Você não pode falar assim comigo, tá ligado, mano? Que eu sou com... Eu sou com o teu rapaz, como é que você vai engravidar uma pessoa, você não tem condições de sustentar... Você tem condição de sustentar uma família? Calma, mano Você pode... você pode alugar uma casa? Calma, mano Você pode sustentar uma família? Você pode sustentar minha filha, rapaz? Calma, mano Agora, fazer filho você sabe fazer? Seu vagabundo Você pode se acalbar, mano, ó Calma, o que que calma? Ô, senhor, deixa eu falar um magulho pra você Eu tenho trabalho, tá ligado, mano? Quanto é que você ganha? Eu tô ganhando 250 Mas calma, mano 250 real? Não, mas não é isso também Eu também faço a correria de sábado Eu trabalho no Xerox, que é do Brother Mel E aí, mano, lá eu tiro 50 conto Olha, eu vou dar uma coisa pra você, rapaz Se você vai procurar a tua tuja, fala que a minha filha não quer falar com você, não, seu p***a Eu quero uma coisa pra falar com você, mano Não, meu, eu sou homem, sou sujeito homem Tô na correria E eu quero que o senhor me escute Que você quis, você conseguiu, seu vagabundo Agora você ganha 250 reais por mês Eu não ganho 250 reais, mano Eu ganho 350, maluco Seu filho da p***a Deixa eu falar com a minha filha aí Chama a minha filha, não quer uma conversa com você, não, seu homem Você é um p***a Amor Você é um m***a Deixa eu chamar Chama a minha filha aí, seu p***a Vai se casar, vai a m***a, rapaz Chama a minha filha aí, que eu quero falar com ela Calma, calma Ô, filha Ô, filho, pelo amor de Deus Você, você, você me vai namorar Com um camarada, filha Não tem, olha, veja aqui Ele quer conversar com você Você não pode sair por aí, filha Fazendo um sexo desse jeito Não fala assim com o Cleiton, pai Hã? Você pode me escutar? Você pode escutar ele? Você tá muito, você tá mais nervoso que a gente Eu não posso ficar nervoso Você só me liga dizendo que tá grávida Do, do, o pai é um oxiboy Ganha 250 reais por mês Calma, amor, fica aqui Mas esse cara m***a aí, calma, amor Olha, ô, ô Deixa eu falar um bagulho pro senhor Ô, mano Mano é teu pai, teu filho de uma égua Seu filho de quenga Você vai chamar de mano teu pai, rapaz Mano, bagulho Vai se casar, rapaz Você vai ter que aprender a falar pra conversar comigo Então, com licença, senhora Fala, rapaz Eu só quero, então, uma oportunidade Eu quero um emprego O senhor pode começar com uma ajuda de custo Tá ligado? Tá, eu vou dar um r*** pra você também Você quer também, quer me comer também, não? Não Eu te dou emprego Eu te dou tudo Eu te dou 80% do que eu ganho por mês, tá bom? Assim, ajuda de custo Eu já Onde minha filha foi se deter? O que eu fiz errado? Não é ajuda O que você puder ajudar, tá ligado? Tipo, se for 50 reais pra começar Eu já tenho um filho, entendeu? E eu Você tem outro filho? Tenho Com outra mulher? Sim Mas, ô, calma, pelo amor de Deus É o negócio é o seguinte Você tem visto com outra mulher? Não, rapaz Calma Você vai me fazer um... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, rapaz Você acalma Pega uma nave espacial e some, cara Você tá pedindo ajuda de custo pra mim? Com o que for que você puder ajudar Se for 50, 100 reais É no começo Agora? Você tá querendo agora? Agora, eu tô precisando do dinheiro, entendeu? Você tá precisando agora? Agora A minha filha tá dizendo que fez o teste hoje E você tá pedindo dinheiro pra mim já? Por favor Você quer uma grande? Quem é? Você pode fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte Com calma Eu também sou um cara calmo Minha filha me conhece Tá Vem com ela aqui em casa hoje Que eu vou dar uma ajuda de custo pra você Tá, eu vou fazer o seguinte Eu já tenho um compromisso Eu vou no jogo do Corinthians E depois... Ah, você é corintiano? Sou Olha, olha, olha Que legal, rapaz Você é um cara legal, bicho Olha, eu tô assim abismado Oh, socorreria, truta Socorreria Eu não quero nada do senhor Eu vou dar um jeito Eu vou no Xerox Eu tenho o meu camarada lá O Marcão e o Binoco Que trabalham na pizzaria Então lá eu posso também ser entregador de pizza Você sabe quanto custa o aluguel de uma casa? Eu moro, né, mano? Numa casa Ô, mano Ô, senhor Você mora onde, mano? De favor Que eu lavo os pratos pra tia lá Ah, você mora de favor? Ô, meu Você vai pra p*** aqui Tipa Olha, não me enche meu saco Você é uma minha filha Eu não quero conversar com você Bom, eu vou fazer o último Se mata, bicho Porra Se mata Você não tem Você não mora em lugar nenhum Você mora de favor E você vai fazer filho na filha dos outros, rapaz? Você é um irresponsável Você é um cretino Você é um idiota, viu? Você olha a Deus e castigava você, rapaz Você não tem onde cair morto Você não Você vai fazer filha Você não vai chegar perto da minha casa Nem perto da minha filha Seguinte Eu não vou mais procurar o senhor Se o senhor quiser me procurar Eu tô no dogão do Betão E se quiser Passa lá E a gente conversa Eu vou passar lá pra fazer o que, né? Acabou É nóis Eu vou seguir minha correria, maluco E você que chega a sua Olha, rapaz Chega, vai Você enxurra, rapaz Você não vale nada Fome Vai embora, vai Você não é minha filha pra mim aí Bom, tá aí dado o recado, maluco Se quiser comer um dog E você vai lá Falou Você é um p*** Mas como é que minha filha vai se mover com o b*** Com você Eu sou digno do... Maluco é meu pai, maluco é você, rapaz Seu m*** Olha, chama minha filha Pai Pai Você é atraso de vida, rapaz Você é atraso de vida, viu? Você é um camarada Pai É brincadeira Pai, eu te amo, pai A gente tá no banho É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira Pai Pai